Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Ville, líder de negócios na Turiavon e hoje eu vou te mostrar mais um presente do ciclo 16 e esse também vai fazer muito sucesso, porque além da colônia, que já é muito sucesso toda vez que vem promoção, presente, esgota tem produto que faz parte do presente que veio pra fazer muito sucesso se você tá curtindo o canal, se inscreva, deixa like eu tô aqui buscando novidade pra gente fazer o negócio acontecer e hoje, né, eu vou mostrar mais um presente do ciclo 16 dessa vez, ó, será este aqui, tá? Gente, ontem abriu o ciclo 16 para ouro e diamante aqui na minha região porém eu tive um problema, eu comprei todos os presentes que tava lá disponível, pra mostrar aqui antecipado como eu sempre faço e deu problema né, gente, eu não sei o que aconteceu, bloqueou tudo, eu tô esperando liberar tô pedindo ajuda pra minha gerente pra gente fazer o negócio acontecer porque assim, não é justo o que aconteceu ontem, eu me irritei, eu fiquei muito chateado, muito triste muito bravo e eu espero que a Natura, junto com a AGV, junto com a minha gerente, né tenha alguma resposta pra me dar e ajuda também, tá? tudo bem, eu sei que ninguém tem obrigação, mas se me ajudarem eu vou gostar muito porque eu nunca deixei de comprar nada eu sempre saí na frente, sempre garanti tudo e eu cuido muito bem do meu negócio e faça você também o mesmo, tá? cuide muito bem do seu negócio porque o tempo tá passando e a gente precisa fazer o negócio acontecer bora lá, hoje é dia de presente sucesso, ó presente natura humor próprio é sucesso de venda textura em gel que deixa a pele refrescante eu tô falando de um dos produtos que vem no presente lembrando que é uma docicado moderado presentão, presente natura humor próprio que vem, ó colônia 75ml, dessa vez eu não vou abrir porque eu já conheço, gente não tem necessidade, tá? junto vem um Del Corporal também de humor próprio é aquele, né, que é exclusivo, ó feito para o presente, também já conheço, não vou passar em mim e vem junto também, aí outro produto exclusivo e esse vai fazer muito sucesso geleia desodorante hidratante corporal 200ml e exclusivo que é este maravilhoso aqui eu já vi, eu já vi geleia de banho agora geleia hidratante, gente, eu estou curioso para conhecer nós temos cremes hum, que delícia deixa eu ver aqui, ó maravilhoso como este aqui é meu, eu vou colocar aqui né, para a gente conhecer ó, olha isso tem aí a cor rosa, né, vamos ver ó, e sentir hum que delícia geleia desodorante hidratante corporal o cheirinho de humor próprio uma delícia tem a cor de humor próprio e eu tenho certeza que esse presente vai vender muito, 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 muito a ponto de esgotar então, ó, vamos lá relembrar o presente vem colônia delcorporal geleia desodorante hidratante corporal e eu tenho sucesso eu tenho certeza que será um sucesso de venda e uma sacola de tamanho P com laço de 252,70 por 154,90 economiza em 97,80 compõe um ritual de perfumação e hidratação para o seu dia com uma das fragrâncias mais icônicas de humor e de muito sucesso também, né a gente sabe que o humor, meu primeiro humor, vende muito mas o humor próprio também não fica atrás, né a geleia de humor tem textura em gel que deixa a pele refrescante além de perfumar e hidratar com rápida absorção e realmente, gente, ó já foi não tem nada aqui, ó pele hidratada perfumada cheirosa deliciosa tudo de bom adocicado, moderado textura em gel que deixa a pele refrescante 154,90 agora vamos dar uma curiada lá na página de humor só pra gente ver preço, né ó tá aqui, ó certo? vamos dar uma lida aqui presente especial com a fragrância adocicada irreverente de humor próprio natal, natura ciclo 16 se tiver de volta no 17 vem com preço diferente humor próprio que vem é o del a colônia, né 100 ml desodorante del corporal 100 ml que é esse a colônia a gente sabe que é 75 ml e o geleia desodorante hidratante corporal perfumada perfumado 200 gramas exclusivo e junto com uma sacola de tamanho P fragrância adocicada com notas florais 154,90 já economize 97,80, tá? lembrando que temos outros humor em linha humor online humor feminino química festival de humor beijo de humor meu primeiro humor e humor próprio qual é o seu que você mais gosta tá certo, gente? um beijão e até o próximo vídeo com mais novidades pra você um beijão e até o próximo vídeo Obrigado.